Os times vêm aí a campo. Tino Marcos, seja muito bem-vindo de volta a uma transmissão. Depois desse ano sabático que você teve, salmos saudosos de você. Alguma informação de última hora enquanto os times estão entrando em campo aí. Tino. Oi, Galvão, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. O que a gente pode dizer, fez um aquecimento aqui de muito entusiasmo, de muita interação com a torcida. Bom time. Time forte, Galvão. Time forte. 4, 2, 3, 1. E aí vamos às escalações. A torcida vai ocupando o espaço e nós vamos fazer o seguinte. Vamos dar o primeiro pulo lá dentro de campo. Começar com o meu velho parceiro Tino Marcos, que sempre traz para você em todo o Brasil todas as notícias. Boa tarde, Tino. Boa tarde, Galvão. Boa tarde a todos. O técnico realmente tomar o domínio do chão para garantir esse resultado aqui. Autoriza o árbitro. Que o espírito da alegria do povo, que o espírito alegre, que o espírito moleque no bom sentido, que o espírito do jogador pura arte e que eu possa fazer uma grande apresentação hoje. Portanto, que tenhamos um grande jogo de futebol. Ganhar ou perder, amigo, é do esporte. Que o espírito do jogador pura arte e 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 que o espírito do jogador. Inverteu o lado. Errou o passar. 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 E os zagueiros que não são nada íntimos da bola, do jeito que ela chega, eles batem. Chega a marcação em cima dele e faz o corte. Chega a marcação em cima dele e faz o corte. Chega a marcação em cima dele e faz o corte. Chega a marcação em cima dele e faz o corte. Chega a marcação em cima dele e faz o corte. Chega a marcação em cima dele e faz o corte. Chega a marcação em cima dele e faz o corte. tentando cruzar olha o cruzamento apenas o goleirão saindo para fazer a defesa aponta o centro de campo final do primeiro tempo e as emoções ficam guardadas para o segundo tempo, voltamos já já com o Júnior, com o Bob Faria, com o Arnaldo e o César Coelho, falando do jogo aqui futebol da Globo, aqui é emoção agora tem suas falhazinhas lá na defesa falhazinha, droga a gente pode botar falhas grandes, né, porque ali é erro de posicionamento vai ganhando por um acerto e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Passo errado, mal feito. Bem-vindo ele. Difícilmente, ele brisca um chute de longe. Nem cruzamento. Nem cruzamento. O cruzamento só se tiver com liberdade e um companheiro se movimentando. Se não, volta e recomeça a jogar. Tentando cruzar a qualidade da bola que vem de trás. E como os três da frente, eles não precisam nem um olhar pro outro. Cada um sabe onde o outro tá. Não, eles erraram nas tabelas, nos passes, da intermediária pra trás. Alguns passes. Na hora que acertar, o companheiro vai sair na cara do gol por essa qualidade. Tentando cruzar... Já mostra a expressão um pouquinho mais preocupada por ali. Isso não é bola recuada, isso pode, né, não? Faz isso. Isso pode. Isso pode. O cruzamento! O cruzamento! É porque ele acabou fazendo o cruzamento pra ele mesmo, né, o Júlio? O Caio. Porque ele é que é o homem, o único que fica ali naquela posição pelo meio da área. É, todos os outros faltam pra arrumar a jogada, né? Ela passou à esquerda do... Ele tava dentro do gol. Conseguiu o mais difícil. Cabeçou de baixo pra cima. Meteu a cabeça por baixo da bola. E o juiz paralisa que vai ter alteração. E vai mexer. Tocou mais atrás. Pinto certo de campo. Vamos ver o senhor de novo. Os gols que permitem toda essa festa do time que você curtiu na Globo. Já vou dizendo obrigado pelo carinho e pela audiência em todo o Brasil. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Futebol na Globo. Aqui é emoção! Numa exibição que não foi convincente, mas que o cabo do placar acabou sendo importante. E o jogo foi mais preso. No segundo tempo melhorou um pouco. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. Que você fica agora com o capítulo inédito de Malhação. Seu lugar do mundo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Futebol na Globo. Aqui é emoção! Tchau! 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 Tchau!